Existiu há muitos anos um peregrino chamado Jesus Que apregoava a paz, mas acabou morrendo na cruz O povo lhe admirava, Jesus a todos falava Eu vim ao mundo salvar e quem o amar também será salvo Porém o que ele falou, muita gente se esqueceu Os seus sagrados fundamentos quase ninguém aprendeu Morreu por nossos pecados, por nossa ambição e vaidade Sofreu longos anos mostrando a todos a realidade Assim o tempo foi passando e muitos fazendo mal Mas todos serão julgados no dia do Jesus final Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL